Fala galera, beleza? Albert aqui novamente. Pessoal trazendo mais uma gameplay de Metal Hellsinger. Bora lá continuar da onde a gente parou. Ficando os infernos aqui. O ultimo mapa que a gente jogou foi o Atle. No modo BOD mesmo aí. Vamos lá pro SHIELD. Tem um tempo que eu não jogo aí Metal Hellsinger. Vamos aí continuar com esse ultimo episódio aqui. Bora lá ver qual é que é desse aqui. Eu tenho essas armas aqui. Vocês não vão estar vendo algumas dessas opções aqui. Mas eu estou jogando com acertos acelerados. E o Perfeccionista aí. Não estou usando muita coisa aí não. Vou continuar com a Persephone. E vou continuar com essa Dual Pistole aqui também. Que eu gostei bastante dela. Bora lá continuar então. Não. A juíza é forte hein. Agora eu me lembro. Uma vez eu fui um Archangel. Isso é o que o Senhor veio aqui. Fear, não hate. O Senhor acha que eu vou falle. Que a profecia vai vir a verdade. E o Inglaterra vai assaltar o Inglaterra. E o Inglaterra. Vem, não tem fé. Não tem fé. Vamos ver como é. Então, vem a morte. Uou. Então, o juíza tomou em toda a alma e toda a alma. Um último hura. Nos enviou a todos. A Oblivion. Você não vai morrer fácil. Ok. Parece que vamos enfrentar uma super boss então. Eu acho que a juíza vai ser a boss aí. Nesse último mapa. Bora lá então. Vê qual é que era. Let's go. Deixa eu só mexer aqui né. Isso. Lembrando que eu não vou comentar tanto pessoal tá. Para não estragar aí a gameplay e nem a música. Beleza. Vamos lá então. Vamos com o compasso de volta. Vamos lá então. Vamos lá. Tem um tempo sem jogar eu já estou meio ferrujado. Tem um tempo sem jogar eu já estou meio ferrujado. Tem um tempo sem jogar eu já estou meio ferrujado. Tem um tempo sem jogar eu já estou meio ferrujado. Tem um tempo sem jogar eu já estou meio ferrujado. Tem um tempo sem jogar eu já estou meio ferrujado. Tem um tempo sem jogar eu já estou meio ferrujado. Tem um tempo sem jogar eu já estou meio ferrujado. Tem um tempo sem jogar eu já estou meio ferrujado. Tem um tempo sem jogar eu já estou meio ferrujado. Tem um tempo sem jogar eu já estou meio ferrujado. Tem um tempo sem jogar eu já estou meio ferrujado. Tem um tempo sem jogar. Tem um tempo sem jogar eu já estou meio ferrujado. Tem um tempo sem jogar eu já estou meio ferrujado. Tem um tempo sem jogar eu já estou meio ferrujado. Tem um tempo sem jogar eu já estou meio ferrujado. E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Wow. Aramba, que isso, cara? Tchau. 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 Tchau! Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Consegui matar de primeira, mano Uhuuu Agora vou atirar agora no ritmo Matamos de primeira, mano Uhuuu Sua corrupção foi absoluta Espera, por favor Deixe-me dizer quem eu era O seu protetor Quando Peselius te viu primeiro Nós nos inspiramos para esconder você aqui Sabendo que o inferno nos tornará Cabeça-me, você Deixe-me dizer que o nosso plano Até por nós mesmos As Peselius e eu rebelde contra a luz Eu fui castado Apóintei a senhora Eu tomaste a sua voz Um dia Você teriam de me Para me resolver O céu... E por tempo... Você esqueceu tudo... No céu... Você se esqueceu... Eu esqueci minha rebelião... Mas Elias... Eu esqueci... Ele é um amor... Depois de se derrubar... Ele esperava que você já encontrou... Mas agora... Você tem o melhor ser humano... Agora sua voz é sua vez... Não há mais... Mas não há mais... Um último... Uma última coisa... Quando você chegar ao céu... Não esqueça de lhe dar uma ajuda... Mas há uma razão... Não se esqueça de lhe dar uma ajuda... Porque quando você faz... As coisas ficam... estranhas... Um caminho para o céu... Um caminho para o céu... Um caminho para o céu... Metal Hellsinger... Vai ser no céu... Então... Metal Hellsinger... E é isso aí... Mas... Terminamos aí com o último episódio... De Metal Hellsinger... O jogo é bem curto... Ele é pouca coisa... Na verdade ele tem... Outros modos para você jogar... Mas a campanha mesmo ali... É bem pequena... Só que o jogo é muito daora... Muito daora mesmo... É uma nova proposta aí... É um novo... Novo estilo de gameplay... Mistura rock com o jogo... Então é muito daora mesmo... Bom... Eu espero que vocês tenham gostado... Deixe o seu like aí... Se inscreva no canal... E comente aqui o que vocês querem ver mais aí no canal... Beleza? Eu devo ainda fazer mais alguns gameplays desse game... Jogar aquelas missõezinhas que tem lá... Em cada fase... E trazer para o canal aí também... Beleza? Espero que vocês tenham gostado... Até o próximo jogo aí pessoal... Até mais... Valeu!